As empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3, perderam 546 bilhões de reais em valor de mercado desde o fim das eleições. O valor dessa queda é equivalente a quase 4 PECs do estouro. Aquela proposta aprovada pelo Congresso para possibilitar o pagamento do Bolsa Família e outros programas sociais. A conta leva em consideração a soma de todas as mais de 400 empresas com capital aberto e foi calculada pela plataforma Trademap a pedido da CNN. Neste mesmo período, ou seja, desde o fim das eleições, o índice Ibovespa acumulou uma queda de 9%.